Esse sonho é bom. Ela sonhou, ela e o namorado, na cordilheira, como se fosse uma montanha. Vinha um redimuinho e dizia, o redimuinho falava, então esse redimuinho é espírito ou anjo, mas eu acho que é anjo, que eles não poderiam ficar ali, naquela cordilheira. Ou seja, a cordilheira está ligada a montanhas, depende se for fina, pode significar dúvida. Em cima do muro, cordilheira. Mas às vezes a cordilheira, se ela for grande, significa dificuldades, lugares altos. Mas aí aconteceu algo interessante, vinha um redimuinho e dizia que não poderia ficar ali. E eu pulava. Então o redimuinho falante é espírito ou anjo. Pode ser bom e pode ser ruim, mas no caso aí foi bom, porque quando ela pulava, os dois pulavam e eles ficavam flutuando. Ou seja, voavam. Não caíam. Então talvez esteja ligada a alguma decisão que você tenha que fazer na vida. E se você tomar a decisão, você vai flutuar, ou seja, você vai vencer. Talvez a decisão entre você e seu namorado seja muito bom, vocês tomarem uma decisão, não fiquem indecisas não. Agora é porque a indecisão vem, o medinho vem. Lá no âmago, é um medinho no âmago. Mas aí é o seguinte, talvez o sonho esteja dizendo para você, tome a decisão, não fique em cima do muro não, na cordilheira não. Se você tomar, você e ele irão flutuar. Você pulou, aí depois ele pulou também. Então você decidiu e ele decidiu, então vocês ficaram flutuando. Essa passagem de você ficar flutuando significa vitória, capacidade. Possivelmente, se vocês tomaram a decisão, será bom para vocês, tá? Vocês vão flutuar. Quem dizia era eu. Ah, você, rapaz, conta direitinho. Vem o rei de Moinho, aí o rei de Moinho, aqui deu, o rei de Moinho dizia, ó. Se o rei de Moinho fala, é, ó. Meu namorado sonhou conosco, sobre uma cordilheira. Ou seja, o namorado sonhou com vocês dois, numa cordilheira. Vinha, peraí, cadê, peraí. Vinha o rei de Moinho e eu dizia, sim, muito obrigado, desculpe aí, eu li errado. E eu dizia que não poderíamos ficar ali. Então veio o rei de Moinho, então esse rei de Moinho é tribulação, luta, ataque espiritual. Aja muda o sentido totalmente, ó. Porque o rei de Moinho não falava, quem falava era ela. Então, muito obrigado, foi eu que li errado, foi você não. Então o rei de Moinho veio e ela dizia, Não poderíamos ficar aqui. E eu pulava, ou seja, a menina pulava. E ele pulava depois. E os dois ficavam frutuando, frutuávamos. Frutuar, voar, pairar, significa vitória. Então, possivelmente, alguma tribulação, alguma luta, algum ataque do demônio, que esse rei de Moinho aí já mudou totalmente o sentido. Que aí é um ataque espiritual. Rei de Moinho, né? É uma tribulação espiritual. Complor. É um complor. Rei de Moinho pode ser complor, ataque espiritual. Aí tem rei de Moinho de água, de vento. Aí há de água, aí varia. Água suja, água com pedra, água com coisa. O do rei de Moinho de vento, do mesmo jeito. Esse rei de Moinho era só vento. Então, possivelmente, um complor espiritual contra vocês dois. Aí você diz, a gente não pode ficar assim. Vamos pular. Então, pularam. Você pulou, ele pulou. Então, o sonho pode ser que esteja mostrando que se vocês tomarem a decisão certa, vocês poderão frutuar na vida. Tá bom? Agora, se o rei de Moinho falar, Oi, eu sou rei de Moinho. Ele é anjo ou demônio? O espírito. Aí depende da conotação que o rei de Moinho fala. Se for só um vento ou rei de Moinho, de vento, complor. Se vier pedras, paus ou alguma coisa nesse rei de Moinho, quer dizer que é um complor com investimento contra você. Ou seja, alguém vai investir contra você. Vai te caluniar, vai falar coisas erradas. Então, existem essas variações. Aí, no caso, foi só o vento mesmo. Então, possivelmente, um ataque espiritual, uma tribulação. Mas o sonho está dizendo, se vocês tomarem a decisão, vocês vão flutuar. Veja que você não flutuou em cima da cordeleira. Você flutuou na hora que pulou. Você se decidiu. As decisões nos dão medo. Mas são necessárias para a vida. Não temos como viver sem tomar as decisões. É. Ok? Veja aí no nosso canal. Sonhar com rei de Moinho.